A gente nunca cortou música de sete listes, a gente nunca tirou a gente sempre entregou o show que a gente entrega pra todas as cidades, em todos os locais entendeu? Tu também fica cantando lá sozinho, cara? Treinando? Claro, com certeza tem que pianão, cantando junto violão praticando direto, porque senão não dá, né 50 anos quase, né tem que treinar Ah, mas tá inteirão a salorona aí a salemoa tá em excelente forma, porra porra, mas tem que treinar sim e, cara, eu tenho alguém que me ajuda eu não treino porra nenhuma, né de ginástica, mas minha esposa a Vivian Cabrini, inclusive quem quiser chegar posso fazer uma propaganda ela é foda pra caralho de academia e Vivian, arroba Vivian Cabrini segue pra malhar lá ela dá dicas de exercícios, tal, na internet é animal eu não sigo nada, né eu só tá falando pra seguir ela também eu só eu só como pão de queijo e e fico praticando, entendeu? quem tá ali? minha filhinha, tá falando? Micaela minha filha passa a seguir ela no Instagram o amor não, não vou divulgar não senão os marmãs vão colar ali não vou divulgar não é tiro no pé, parceiro não, ali não, ali não tá crescendo, tá ficando bonita não, melhor não melhor não misturar agora minha mulher já tá em casa, né já tem eu, né já sei defender ali já tá ali, então tá tranquilo arroba Vivian Cabrini mas eu tô de olho eu fico vendo o Instagram lá mas esse lance dela tu não é da academia a gente tava conversando antes aí ela tem uma academia onde a gente mora em Andradas e proprietária de uma academia mas eu não vou eu fui uma vez, cara uma vez treinar com ela vomitei, né fiquei mal vomitei de de cansaço não é pra mim essa porra aí eu jogo bola legal a bateria todo sábado eu jogo futebol, né a bateria é um exercício que pra tu basta? então, cara isso é uma outra coisa assim quando chega uma pessoa que entende e te fala uma coisa tipo assim eu nunca tinha entrado numa academia de verdade até dois meses atrás, né aí a minha filha Juliana um beijão pra você solta o arroba da Juliana aí não eu é 22 anos de idade ela se formou em enfermagem nos Estados Unidos e ela chegou pra mim ela é minha esposa Patrícia um beijo pra Patrícia também e elas chegaram assim a gente precisa conversar seriamente contigo aí eu falei o negócio tá sério fazia tempo que eles não me chamavam pra uma pra uma reunião familiar que merdinha que eu fiz, né aí ela a Juliana falou pai, seguinte ó eu tô vendo que você tá indo demais lá pro teu estúdio você tá tocando pra caralho todos os dias você volta com uma sacola de roupa molhada cara, eu saio eu tenho que trocar roupa porque molha entendeu então todos os dias eu tenho uma sacola de roupa molhada ensopada cueca, meia, tudo e ela falou assim e agora que você tá ficando mais velho você tá perdendo massa muscular e você tá só emagrecendo então você vai ter que eu sei que você não gosta de academia você gosta de correr andar de bicicleta e tocar bateria só que você vai ter que entrar numa academia se você quiser continuar tocando o que você toca porque daqui pra frente vai ser só mais difícil cara, eu odeio academia mas quando eu percebo que tem alguma coisa que tá chegando e ameaçando a minha performance ok eu estou indo na academia entendi foi a hora que você falou eu vou lá vou lá entendeu então assim cara, qualquer coisa não existe nada mais importante do que minha prática diária eu faço isso todos os dias entendeu você já viu quanto você emagrece depois de show você já mediu é tipo perto de dois quilos cara porra é foda né caralho por show né imagina caralho a gente postou vídeo já assim hoje em dia eu tenho que tocar com uma lona embaixo tanta água você acaba o show o Tripa faz vídeo lá tem uma poça d'água assim cara que loucura isso mano é pesado é diferente né muito movimento né aeróbico né pra caralho aeróbico brutal eu acho que é por isso que o metal ele pega essa chama esse negócio de tipo nós temos os melhores músicos tá ligado você pensa no melhor guitarrista provavelmente ele tá numa banda de metal no melhor baterista tá numa banda de metal porque porra olha o nível pelo menos na parte física assim técnica cara é você não consegue se você você não consegue ficar 15 dias afastado da batera e tocar igual você tava tocando há 15 dias atrás esquece isso não vai acontecer porque não é só a parte física mas tem a parte emocional também que é importante pra caralho então por isso que assim quando você tem uma uma quando você tem uma performance que é constante que todas as noites você toca bem você fica com aquilo na tua cabeça onde eu toquei bem onde eu toquei bem então isso vai alimentando você pra você chegar no palco zero a zero quando você já tem uma noite que a tua perna tá mais cansada você começa a dar uma pipocada aqui e ali você tá fudido porque na próxima noite você já vai se lembrar daquilo outra vez então isso vai afetando você então a qualidade dar a saúde mental e física é importante pra caralho então por isso que assim se eu tiver que ir numa academia pra garantir a minha performance eu vou ir entendi tchau